Oi gente, eu sou a Aninha, e eu sou o Pepe, e hoje a gente tá jogando o Suspete! E pessoal, esse jogo é bem legalzinho, né? Isso mesmo, vamos aqui em menos que 15 anos, porque a gente não chama adulto, né? Tem um assassino e a gente é um convidado, eu sou o Leozinho, Aninha, que a gente não tem o nome dele é Duque, sabia? Duque? Duque! Aninha, que vozinha, que a gente não é um impostor, Aninha, sabe o que a gente faz? Ah! Lu, você vai lá, você é impostor, sabe? Ah! Vai lá, mata todo mundo, opa! Antes de reportar, entendeu? Sim! Não coloca quando tem alguma pessoa! Barulhinho lá, gostoso! Ah, pronto! O Milo tava ali... Não me dei Milo! É Milo! Não tem mil! Ele tá atrás de mim! É impostor! Eu acho que é! Aninha, onde é que é impostor? Ah! Corpo morto! Ai, mano! Quem achou o corpo? Quem é? Quem achou o corpo? É a raposinha! É a raposinha! Não sou eu nada, Mano! Mano, não sou eu! Não sou eu, Mano! Nossa, Aninha, tem quantas pessoas falam, Aninha! Sim! Mas não sou eu, não! Pessoal, eu acho que é o jacaré! Você acha que é o jacaré, Pepe? Eu acho que sim! Mas não sou eu! Então, eu vou esquisar, porque a gente não fazia! Mano, seria eu também! Estava no meu curso, porque eu não vou precisar! Esquisar! Ou eu não vou falar nada também! Ah, tá! Eu não sabia disso! Mano, eu só tava na biblioteca! Como eu não tenho? No embaixo, eu não vi o que tem! Eu vou voltar em mim próprio! A raposinha! Sim! Dá pra clicar! Ah, não! Entendi, Aninha! Vou voltar em mim próprio! Porque se vocês querem perder, perdem! Olha, eu tô nem aí! Ele votar em si mesmo! É! Eu sou impostor! Haha! Haha! Diga a cidade! Eu te falo que eu sou impostor! Olha, pai! Olha, carraposa! Ah, eu acho que a gente não sei por causa de matar um humano, né? Eu? Eu não motei ninguém! Sabe por quê, Aninha? Ah! O que daí ia ajudar? O Nilo? Milo! O Nilo! Ó, dá pra ter que consertar aqui a água! Água é... Opa! Ah, não! Aninha, olha quem vai sair! É o impostor, Aninha! Ah! Raposa! Não falei que era a raposa! Agora dá pra conversar com os... Agora a gente não pode falar porque não dá pra colocar... Ih, a gente vai conseguir conversar com outros dois fantasmas! É! Ah, qualquer um que matar a gânia, né? É! Qualquer um que matar a gânia! É a raposa! E eu disse... É a raposa! É... Vencemos! Vencemos! Tchá! Vamos partida! Ah! Já entrando! É! E já indo pra partida! É, pronto! Eu não sou o impostor, não! Eu gosto de ser o impostor! Aninha, não fica perto dessa raposa! Sabia que uma vez a pessoa, ela era o impostor? Era um leão também, que nem eu! Ah! A gente falou... Ah, é o leão chato! Daí, na partida... É... A gente botou no leão... Na verdade, o primeiro que eu... Eu era o impostor, daí, depois dele! Daí, sabe o que eu fiz? Ah! Sabe quem foi o primeiro que eu matei? Ah! O leão! Sério? Eu era... Não! Era eu o impostor! Ah! Ah, acho que daí eu não... É que eu não tá... Aninha! Aninha! Mostra pro pessoal que você fazia! Gente, eu botava assim, ó! Eu fazia isso aqui, ó! Eu botava nos outros... O outro não... Eita! Olha, eu já sei quem é! Quem? É... É... O pinguim! O pinguim! Eu não sabia quem era! A Aninha tá doidinha! Não sei! Ai, é a raposa! É a raposa ou é o... Aninha, você não pode fazer missão quando tem uma pessoa por perto! É a raposa... É a raposa ou é o jacaré! Não é a Aninha! Porque não tá dando... Não foi... Não é dois, porque não tem dez! Aninha, vamos ver quem morreu ali! Opa! Ah! O impostor apertou naquele! O que é que vocês viram? É o pinguim! É o pinguim! Tá bom! É a raposa! É a raposa! É a raposa! É a raposa! Se não for o pinguim! É o pinguim! É o pinguim! É o pinguim! Se não for o pinguim! A raposa quer que os outros morrem todo mundo, né? Sim! Daí sim! É! É verdade! Eu fazia isso! Sabia que os outros outros se disseram em uma história? Eu também faço isso! É o pinguim! Ah, é o... Será que é o pinguim? Será que é o pinguim? É o pinguim, mano! É, tem que dar uma... É o pinguim! É o pinguim! É o pinguim! Uh, 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 uh! Caramba, que... Ah, já! Um assassino! Que não é a gente novamente, né, Pepe? Eu quero que tenha dois assassinos! Nossa, a vela é chata! A vela é a pior! Eu também! Pronto! E o pinguim tá aqui, pode! Se ele vinha atrás de mim, eu já sei quem é! Eu também! Ô, Ninh! Uma vez, eu tava no lado de um rato! Não! Um panda! Ele ficava saindo e entrando naquela tábua! Sabe aquele de... Não é a raposa! Porque a raposa, na hora que apagou as luzes, ela tava comigo e ela foi pro outro lado! Aham! Raposa, eu já sei quem não é! Vamos ver quem é! Quem é, quem é, quem é? É o panda! É o panda, gente! É o panda! É o panda! Não! Porque é ele que ligou a luz! Mas de vez em quando... É um impostor liga também! Eu liguei a luz uma vez! Sério? Porque eu fui tipo... Vem, galera! Eu ia sair na hora que eu apaguei a luz! Todo mundo daí! Eu perdi! Então, o jacaré tá vindo! Não era o jacaré! Oh my God! O jacaré não veio! Eu gosto de falar o mais! O mais! Oh my God! Ah, não! A gente vai fazer isso daqui, ó! Eu botava... Aqui, ó! Aqui! Ah, eu também não sabia! Aqui! Eu colocava certo! Nessa bolsa, né? Emergência! 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 Cartaruga em cima da árvore! A minha... Porque isso daí é na peipa, né? Sim! Todo mundo aqui em casa vê peipa! Meu Deus! Meu Deus! Tá com medo de panda? Tá com medo de panda? Eu tô, sabe, assim... Tô achando que é o panda! Você acha que é o panda? Por quê? Aham! Eu não acho que é o panda! Na verdade, eu não acho que é ninguém! Tá brincando! Ah, mas eu nem sei quem é, né? Esse é muito legal! Esse é muito fácil! Eu também! Você já foi? Eu já fui lá na fora! Lá fora! E essa é o panda! Quem, 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 quem? É o pinguim! Ele que... Ele que... Ele... Eu tô achando que é ele! Então, é o pinguim, né? É o duco! O duco tá muito suspeito! Eu vou botar no duco! Então, eu vou botar no pinguim! Ah! É o pinguim! Eu não sou o pinguim! Eu não sou o pinguim! É o pinguim! A raposa tá com esse sapé! Mas eu ganhei esse sapé! Ah! Não é o pinguim! Não é o pinguim! Não é o pinguim! Não era! Não era o pinguim! Viu? Eles são... Eu... Eles botam culpa dos outros... Que eles nem sabem, né? Ou é o... O milo! Que é o passarinho rosa! Aham! Ou é... Opa! Está de perto! Ó! Vamos correr pra ir ver ali! Corre lá! Pra ver quem é o impostor! É! Eu não vou fazer! É a raposa! É a raposa! Ah! Ela só não vai matar! Meu Deus! Gente! É a raposa! Vamos lá apertar o botão! Não é a raposa, Aninha! Por que não? Não... Meu Deus! A Aninha! Ah! Ah! Quem é a pessoa? Quem é? Quem é? É a raposa! Não é! É o Jaca! Eu acho que é o Jaca! É o Duque! 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 Duque! Jaca! Mas eu estou brincando! Ele fala Duca! É! Sabe? É o Duque! É o... Eu estou brincando! Eu botei no Jaca! Eu botei no Jaca! Gente, é caramba! Eu vou ser tudo, tudo! Dessa vez, eu vou ser tão de guia, não! Só que eu fimo um Matheus! Oxe! Cinco, quatro, três, dois, um! Quem foi? Ih, meu Deus! Voltaram mais um! É o Jaca! Voltaram no Jacaré! Meu Deus! Será que é o Jaca? Não sei! Ai, vai, vai, vai! É o Jaca já! Não é! Agora, se o impostor matar qualquer um, ele ganha! Vença! Eu já, agora, eu já sei! Pode matar! Sabe quem é? Quem? O passarinho! Ou é a raposa! A gente não sabe também! É o passarinho, Aninha! Por quê? A raposa não é! Por quê? Ele só é aquela... Ela tem aquela lupinha! Mas o Milo ficou uma hora comigo! Não ficou? Mas quem tem... Por quê? Porque a raposa tá assim, sabe? Não é o impostor! Porque ele tá com aquele chapéu e tudo! Então, é o... Você sabe, né? Aninha! O que é o Milo? É a raposa! É a raposa! É a raposa! Vamos ver quem é? Quem é? Ah! Não é! Aninha! Vamos fazer! Vamos fazer! Vamos fazer! Eu acho que é a raposa! Aninha! Eles não vão lá! Eu acho que é a raposa! Não é ir lá e aperta, Aninha! Sabe o que é? Ah! Sabe aquele raio que eu dou ao impostor? Aquele raio? Eu não tenho nada pra fazer agora, Téssica! Eu não tenho nenhuma Téssica pra fazer! É verdade! Então fica ali no botão, né, Aninha? Vou ficar aqui perto do botão, porque... Quem tá correndo atrás, Aninha, sabe? É só apertar o botão! É! Quando o botão tá aberto, sabe? Daí aperta o botão antes! Que ele te mata! Sim! Daí diz... Mas eu tenho certeza absoluta que é a raposa! Não é! Não é, Aninha! Eu só acho que é a raposa, né? É! Porque ninguém sabe! Não! Ninguém sabe! Tá quase! Quatro! Quatro! Quatorze! Três! Meu Deus! Botaram bomba! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Faz! 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 Antes que ela exploda! Explode! Exploda! Não sei! Ah! Era a raposa! Era a raposa! Era a raposa! Era a raposa! Um impostor! Meu Deus! E a gente não é! É! Dessa vez! Porque é muito difícil, muito difícil pra ser um impostor! Não! Eu já fui várias vezes! Eu fui até duas vezes seguidas! Ah! Ou três! Não sei! O rato também uma vez! Aninha! Toma cuidado! Sabe! Pra ver se alguém tá me perseguindo! Se alguém tá me perseguindo! Aham! Acho que não tem ninguém não! Acho que daí é um... Sabe? Deu é fácil! Aham! Se eu ver, se eu ver... Ali! A caixa! Se eu ver, não! Mas a pessoa pode só chegar, né, Pepe? Aham! Mas, né... Tem que cuidar, né? Tô! Pronto! Tem que cuidar muito pra eles não pegarem, né, Aninha? Porque quem tá te seguindo, foge! Fica perto de alguém! Sabe por quê? Porque senão... Ele não pode matar! É! Senão a pessoa vai saber, vai reportar e vai falar! Aham! É isso mesmo! Pronto! Mas... Não pode ficar perto das pessoas, né? É lá no cano! Gente, não pode passar pelas pessoas quando, tipo... Não sei, é... Esqueci o que eu queria dizer. Ah! Não lembro o que eu queria dizer. Desce! Eu acho que é lá fora! Não, não acho que é lá fora! Aninha, vamos ver quantas pessoas aqui morreram? Ai, bomba! Duas bombas! Três! Sim! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Só dá pra colocar três bombas! Sim! Ali uma! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver aqui! Roxo... Verde, azul, amarelo! Ali embaixo! Ali! Corre! Corre! Não, lá fora! Não, lá fora! Meu Deus do céu! Corre! Vamos esconder! Três! Olha ali, olha ali, olha ali! Meu Deus do céu! Isso aqui, 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 aqui... Deu dentro! Amarelo! Ah, o Mi não fez! O Mi não fez! Aninha, vamos ver! Ai! Mano! É o jacaré! É o jacaré, gente! É o jacaré! É o jacaré! É o jacaré! Eu também, eu vi ele matando um... Acho que ele matou na minha frente! Gente, é o jacaré! É o jacaré! É o jacaré! Eu vi! A gente vai ir matando um urso! É o jacaré! O jaca! É o jacaré! Isso! É o jacaré! É o jacaré, gente! É o jaca! Jaca de jacaré! É! Ah! Vou tornar a raposa também! É o jacaré! Ah! Deu empate! Ninguém foi! Empate! Foge do jacaré! Foge, foge! Foge que o jacaré vai querer me matar! Corre! Corre! O jacaré está aqui, ó! O jacaré, meu Deus! Corre! Aqui! Pega a raposa! Nossa raposa vai ficar com medo que eu estou perseguindo ela! Vai, gente! Vai embora! Vamos fazer as testes! Que a gente ia bater na frente dele e ele não consegue matar a gente! Nossa! A menina não é pra... Ai! O jacaré está aqui! Foge! Meu Deus! Que susto! Sério? Aham! Você me deu um susto, a gritalhona! Não sei o que é gritalhona, não! O que é pra fazer nos computadores? Ah! Tem que botar a patinha, né? Não! É um pouquinho mais pra baixo, Pepe! É pra baixo! É pra baixo, Pepe! Isso! Não é essa! É essa! Aham! Tem que olhar outra patinha, Pepe! Senhor! Agora eu acho que eu vou ter que fojar, Pepe! Não! Não é! É lá no banheiro! Eu vou ter que fojar, Pepe! Não é! Será que eu vou ter que... Não é no banheiro! Não é no banheiro! É no banheiro! Não é no banheiro! Não é no banheiro! Não é no banheiro! É de entupir o vaso aí, ó! Consertar os canos! Gente, nunca que dá pra consertar os canos! Vem! Gente, agora eu não tenho mais nada pra fazer! Ufa! Gente! Olha! O botão... Caso dá pra apertar, eu vou ficar aqui, ó! Aham! Aqui atrás, porque daí... Não sei! É difícil pra achar aí, né? É, porque daí do outro lado a gente não consegue ver se tem uma pessoa! Sim, né? Sabia? Mas que ele ia ali, dá pra ver? Não! É verdade! Por quê? É! Ei! O Jacaré ganhou! O Jacaré ganhou! O Jacaré ganhou! Perdeu, Ninha! Olha ali! É o verde, Ninha! Ah, tá! E pessoal, vocês vão ficando por aqui! Tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Tchau!